Fala galera do canal, olha aí o golzão finalizado Tá zerado, olha aquela xendição aqui que a gente arrumou Vou baixar aqui pra não desmanetizar o vídeo Olha aí Em cima do balde Aqui era o lixo que tinha dentro do gol Ficou zerado, ó Como vocês viram no vídeo anterior, tava sujo Olha aí Estava tudo sujo, tudo enferrujado Ali ficou uma laminha pouca ali Ficar já o tiro Tudo lavadinho aqui, a gente lava tudo aqui Cada parafusinho Cada parafuso que aparece Não sei se eu mostrei no vídeo passado Tinha um adesivão aqui, ó Melhoramos os arranhões Vou mostrar o que eu fiz aqui no step dele Aqui tinha uma poeira danada Tava imundo, imundo o carro Olha aí como a gente ficou Aqui tinha uma graxa encardida, grossa, parecia um chiclete, ó Tando limpo agora Levantei o carpete, fui a mão lá dentro Tirei aqui o triângulo Todo novo Até a enxada do homem eu limpei Aqui, ele não tem o... Ah, tá aqui Vou acabar de agarrar Tentei limpar aqui dentro do emblema Com pretinho, cera Olha aí E tem o que eu vou passar Tão daqui com a minha camisa, para lá Parece que não está fechando bem. Agora fechou. Eu acho que eu vou fazer uns vídeos antes agora. No vídeo passado eu falei que meu Gol era vidro traseiro elétrico. Agora eu não sei se era o Gol preto que era. Porque eu lembrei até de uma coisa aqui que eu fazia no meu. Vou até ensinar vocês aqui. De 10 em 10 minutos eu saia no carro. No tempo, 10 anos atrás eu até vivia e tal. A pessoa vinha, baixava o vidro. Aí eu travava o carro. O vidro estava levantado. Aí o que eu fazia no meu Gol? Eu tirava isso aqui. Eu não tinha. Vou ensinar vocês aqui a tirar. Está vendo essa argola aqui? É só botar a força para trás. Pode dar a força e ele sai. Espera aí. Vai para cima. Vai para trás. Vou pegar a outra mão. Aí, olha. Coloquei. Tirei. Aí você faz assim. Eu usava assim no meu carro. Novei tudo. Novei aqui dentro. Estou zerado. Será que é bom passar um óleo de dízio aqui? Para deixar pretinho? Ou será que vai ressecar? Olha. Você vem aqui, olha. Está vendo? Aí você dá uma empurradinha para cravar melhor. Então... Eu vou abaixar o vidro porque vai manchar o vidro. Limpamos tudo. Inspiramos embaixo do banco. Tiramos o step. Tenho que ganhar uma experiênciazinha em levar isso aqui ainda. Não sei se é... Tenho nem ideia como é. Se é algum aspirador quente. Se é uma flanela. Se é uma escova. Uma bucha úmida. Um sabão. Tenho nem ideia como é que limpa isso. Alguém me dá uma dica aí? O Guilherme. Qualquer pessoa. Você tem que ver como esse carro chegou aqui. Quando chegar um carracinho extremo. Olha aí como está novo. Quando chegar um carracinho extremo. Eu vou... Ou filmar antes. Ou... Bater uma foto. Olha aí. Zero, zero, zero. Ainda bem que hoje tinha tempo. Eu abri aqui em 7, 8 horas. Já são 12 e meia. Passamos meio dia nesse carro. Aí chegou essa motinha agora aí. Garagem aqui é boa, né? Sabe o que é que eu estava pensando, gente? Pensando não. Chegou o tio dele ali. Aí perguntou quanto é essa piscina. Aí eu disse... Se eu fosse vender. Ela foi uns 12, né? Tenho 15 anos de garantia. Se eu fosse vender. Era uns 8 mil disso. Aí ele falou. Por dica que eu vou juntar esse mesmo dinheiro. Mas. O que é que eu estava pensando, né? Eu passo de ano sem tomar banho. Claro que depois que vender eu vou... É... Daqui a 3 anos atrás... 3 anos à frente que eu vender eu vou dizer. Ah, aqui tinha uma piscina. Era massa. Era bonito. Estou com medo de dar essa saudade, né? Mas eu estava conversando com ele. Até de mudar uma piscina nova. Que está um pouco rachada. A pintura já está cascuda, né? Assim e tal. Mas outra ideia que veio na cabeça. Sim. Como eu disse. Aqui eu estou brincando. Aqui, né? Não quero admitir que já está botado e tal. Mas já está, né? Já está funcionando. É... Eu já não estou aguentando mais esse trabalho muito tempo, não. Mas o que é que eu estava até com ideia. Caso eu tirasse ela, né? Faria até o dique aqui para subir o carro, entendeu? Já está cavadinho o metro e meio para baixo, né? Faz a parede de concreto. E faz uma subidinha de meio metro para cima ou um. Para ficar bem alto. Aí ficaria show, né? Já caberia aqui três ou quatro carros. Ficaria top a ideia. É isso aí. Comenta aí, pessoal. O que é que eu uso no forro do teto. E essa ideia da piscina aí. Eu acho que é muito trabalho. Aqui eu estou... Só se... Esperar um mês para ver se pega mesmo. Mas já pegou. Já está vindo todo mundo. Todo mundo vendo as fotos aqui. Uma bicha chegou arranhada. E eu deixei zerada. Eu vou deixar na edição aqui de novo. Eu não gosto de editar vídeo, mas... Eu estou com um tempinho agora. E com espaço no celular. Olha, uma bicha chegou aqui toda arranhada. Vamos ver o que a gente deixou. Está aí, galera. Gol. Deixa eu ver o documento dele. Qual é o ano? Eu acho que é um documento dele aqui. Eu acho que é dois mil e cinco. Dois mil e quinze. Dois mil e dezesseis. Quinze e quinze. Errei. Gol especial. MB. Dois mil e quinze puro. Quantos cavalos tem? 76 cavalos. É pouquinho, né? O Cruze era 153. O VNGate 139. O Flex. O diesel é 170. Zero. 170. Aí, pessoal. Queria mostrar isso a vocês. Mostrar o gol. Comentar da piscina. Comenta sobre o teto aí. Como é que se limpa. Espero que tenham gostado do vídeo. O gol ficou zerado, ó. Curte, comenta. Adoro responder vocês. Olha os dias aí. Falou, pessoal. Falou, pessoal. Falou, pessoal.